E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque, mano, eu tô indo ali mostrar pra vocês como que tá ficando a nova casa dos meus pais. Pra quem tá acompanhando aqui o canal, sabe que eu comprei uma casa faz um pouco tempo pro meu pai e pra minha mãe. Não é uma simples casinha, mano. É tipo assim, uma mansão. Vocês sabem que eu moro nessa casa aqui de gravações, que não é uma casa pequena. Vocês já vão vendo aí pelo fundo dela, né? Tipo, olha o tanto que eu tô andando aqui até chegar no fundo. A casa, tipo assim, é enorme, mano. É bem grande mesmo, sabe? Só que a casa que eu comprei pros meus pais, eu confesso pra vocês, é maior que essa e eu tô reformando ela inteirinha, velho. Eu tô reformando ela de uma forma assim que vai ficar um negócio assim bem legal, um negócio assim bem aconchegante pra minha família. E eu tô mostrando aqui pra vocês passo a passo de tudo do que tá rolando. E hoje eu quero mostrar mais uma vez, porque eu vi que rolou várias mudanças lá em que vocês vão curtir saber, vocês vão curtir ver esse andamento. E eu quero compartilhar isso aí tudo com vocês, beleza? Vou levar aqui comigo pra ver junto, nosso amigo CR7 de Camber. Ô, se tá, ó, se esse apelido aí tá pegando, Maikinho. Todos os comentários do meu canal, do meu Instagram, só tem Cristiano Ronaldo do Camelô. O povo tá te chamando disso? Tá, velho. Tá dando certo? Tá dando certo? Tá dando certo chamar o Eduardo de Cristiano Ronaldo do Camelô. Mano, negócio lá na casa, velho, me falaram que deu uma mudada boa lá, que negócio lá tá top, velho. Parece que mudaram o piso, mudaram, quebraram os negócios lá, tão pintando já. Então vai tá bem legal, velho. Vamos lá comigo pra você ver? Vamos. A última vez que eu fui lá já tinha mudado bastante. Já tinha mudado bastante, mas, mano, vai mudar 100% a casa inteira. Então, tipo assim, da última vez pra cá, já mudou muito. Então eu vou compartilhar com a galera e vou levar você junto comigo aí pra você dar uma espiadinha também. Bora lá? Gente, ó, lembrando, essa camiseta aí que o Eduardo tá usando, ó, essa camiseta, ela tá lá no meu site, é a linha 9 em homenagem ao Jack. Cadê o Jack? Empolho, vem aqui. Aquele cachorrinho ali, ó, aquele pernetinho ali, ó, em homenagem a ele, ó. Ai, meu Deus, você é mala mesmo, hein, velho. Você tem até uma linha de roupa em sua homenagem, Jack. Isso não é normal, mano. Olha as dobrinhas dele. Olha isso, gente. Ele tem uma linha de roupa. Respeita a história desse cachorrinho. Mano, coisa linda, velho. Ele é um lindão, olha lá. Tá com sono, meu Deus do céu. Essa camiseta que eu tô aqui também tem lá na loja. Tem um modelo de blusa dessa camiseta aqui. Tem outros dois modelos de blusa. Tem até roupa feminina. Então, mano, tá muito top. Já vou deixar aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Você corre lá, faz a sua compra. Eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, ó, corre lá pra você conferir que os novos produtos da loja estão muito top. Beleza? Bom, vamos sair daqui de casa agora. Partiu. Mostrar aí pra vocês como que tá ficando a nova casa dos meus pais. Bora lá. Ô, Eduardo. Oi. Cheguei aí. Entra aí pra você ver. Você deu as duas aqui, ó. Olha. As leisinhas já tinha. Olha aí, olha aí. Nossa. Olha o jardim de inverno, galera. O que ele tá ficando? Mano, fica nervoso, hein. Olha lá, mano. Colocou o piso aqui, tá ligado? Vamos abrir aqui pra vocês verem. Era terra aqui antes? Era terra, né? Aí agora vai ser terra aqui. Aqui. Ali, ó. E aqui vai ter um banquinho. Aqui vai ter outro banquinho. Nossa, que gostoso vai ser aqui. Tá ficando da hora, né? Deixa eu dar uma narguilhizinha aqui. Então, mas isso aqui é pra isso mesmo, ó. Porque, ó. Nossa. É selo aberto aqui, né? Bonito. Vai ficar bonito, hein. Mano. Aí, galera. Daí, gente. Tamo colocando aqui agora piso nessa escada, né? Essa escada aqui vai ter luz, ó. Esse caninho aqui. Dá pra passar fio de iluminação. Porque a escada vai ficar iluminada. É. Vai ficar iluminada, ó. Ele sai daqui, ó. Fio com certeza vai vir daqui. Descer ali. E passar pra lá. Olha que bagulho bizarro, né? Bem da hora isso aí. Vamos entrar aqui pra dentro. Eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês. Aqui, mano. Tá uma zona. Aqui na cozinha tá uma zona. Aqui é a sala de jantar, né? Ó. Uma pedra aqui, ó. É da cozinha, mano. É daqui, ó. Tá ligado? Por quê? Porque isso aqui vai ser modificado. Sabe? Ó. Pode ver aqui, ó. Já tão mexendo aqui. Aqui também tá um negócio louco. E esse piso aqui, ó. É o piso que vai pegar e vai ficar aqui, parece. Vai ficar bem legal, gente. Tem mais coisa aqui ainda, ó. É um negócio doido de reforma, hein, mano? Tem mais coisa aqui ainda. Ó. Tem um óculos aqui. Chavoso, hein, mano? Curtinho, mano. O que tal? Hã? Isso. Da hora, né? Co da hora? Co da hora, rapaziada? Ó o banheirinho aqui, ó. Ah, mas essa porta aqui parece que tá menor, mas... Esse banheiro aqui tá... É, vai ficar menor mesmo. Não sei porquê. Eu acho que é pra caber a pia, coisa do tipo, sabe? Eu acho que eu não passo aí nessa porta. Hã? Ó. Por quê? Ó, tem que passar de lado, porque eu sou muito gordo. Não é? Só passa bem reto. Ah, mas é abrindo os braços, mano. Se você quiser abrir os braços, o tamanho dos seus braços, você não vai passar nem nessa daqui, ó. Nessa daqui, ó. Nessa daqui. Não é mesmo. Bom, deixa eu tirar esse óculos daqui, que não é meu, né? Então, vou deixar aqui, que isso aqui é dos pedreiros. E, ó, tem mais coisa aqui, mano. Tem mais coisa. Acendendo as luzes. Acendo as luzes. Eita, pego! Esqueci que tava solta, mano. Não, não, não. Deita ela, não. Deixa ela aí, deixa ela aí. Tem uma porta pela garagem. Quase eu tomar uma porta. Quase, mano. Ô, puxei lá em março a aneta, velho. Nossa senhora, velho. Ô, sabe o que eu tô notando aqui? Que a iluminação da casa é ótima pra gravar vídeo. É, tá de dia. Tipo assim... Olha, se tá de dia. É, então. E já tá meio escurinho, né? Aqui tá um... Ó, acende de seta. Aqui tá um... Opa, acendeu bem, meu. Colocaram o piso, galera, aqui, ó. Bem aqui, mano. Vamos ver. Tá aqui, ó. Lembra que aqui tava tudo quebrado, gente? Nossa, pisão nervoso, hein? Vocês lembram que aqui tava tudo quebrado? Ó que da hora. Ó que top. Vou acender aqui pra vocês verem. Ó, piso branco. Esse banheiro aqui tá reformando. Esses pisos da parede eu acho que vai trocar, se pá. Ué. Aí é pra tampar, né? Mas aqui, ó. Olha a lavanderia. Ele colocou outro piso também. Vai trocar só os da parede, ó. Olha que da hora que tá ficando. Nossa. Agora tá com cara de novo, né, meus pisos encardidos que tava aqui? Tá mais feio, piso velho, já. Ah, pisando encardido. Vai tirar esse aqui também, ó. Esse aqui tá... Tipo, vai fazer outro, na verdade. Porque esse aqui não é um armário. Esse aqui é só uma capa. Aqui é concreto, galera. Esse aqui vai por cima. Esse aqui é antigo. Esse aqui devia estar no museu já também, né? A cor disso, né? É, tá reformando a casa. Eu tenho que, pô, inovar isso aqui também, ó. Mas ele... É que tá legal, tá, né? Bem clarinho e tal. Aqui, galera, ó. Vai vir uma mesa de tábua de passar, sabe? E a lavanderia vai ficar desse jeito aqui, ó. Mais ou menos o que eu tô mostrando aqui pra vocês nessa fotinha, ó. Pra vocês entenderem. Agora, eu quero ver uma coisa que eu não vi desde a última vez que eu vim aqui. Que é o banheiro do meu quarto. Vamos lá dar uma olhada no banheiro do meu quarto, mano. Isso daqui, ó, vai ser um cineminha, tá? Estão guardando algumas coisas aqui pra não deixar no meio do caminho e tal. Porque o cineminha vai ser uma das últimas coisas a fazer. Caramba, tem luz pra todo lado essa casa. Né? Né? A pessoa conta de energia? Você não sabe desligar, de dormir? Desligou, né? Ó, aqui é o banheirinho, mano. Ó, passaram o negócio aqui na parede, ó. Nossa, o seu banheiro vai ser clarinho, hein? Vai ser clarinho. Ó que da hora, galera. Ó que top que tá ficando, mano. O banheiro, ó. Já tem até um vaso aqui, acho que... Será que anda dando um cagão aqui, ou não? Será que estranharam o primeiro que você é? Aí é triste, hein, mano. E esses fios aqui? Esquisar o mar, né? Então, mas pra que tanta luz assim? Cada um desse aqui é uma luz, ó. Será? É. Agora, tem lá embaixo ainda, quer ver? Vou só abrir aqui, pra vocês entenderem melhor. Vamos abrir aqui a sacada? Ó, isso aqui é a sacada. Ó que da hora. Colocaram o mármore aqui, ó. Ou seja, já fizeram o acabamento, né? Já fizeram o acabamento, ó. Ó que legal que ficou. Já deu outro tchan, né, velho? Agora, o que falta aqui é os vidros que vão aqui da sacada. Porque não vai ficar desse jeito, porque é perigoso, sabe? Pode deixar desse jeito. Mas, ó, estão colocando aqui, ó. Ó a grossura desse negócio, mano. Ó a grossura disso aqui. E aí, ó, já colocaram tudinho aqui, ó. Ficou bem bonito, hein, mano? Aqui antes tinha um negócio de ferro, velho. Imagina com o vidro, vai ficar muito mais bonito. Não, com o vidro vai ficar chique, mano. Agora a piscina tá dando dó, hein, mano. Nossa! Ó a piscina, galera. A piscina tá desse jeito, sabe por quê, gente? A piscina, ela vai ser trocada. E ela não pode ser esvaziada pra limpar. Enquanto isso, por conta desse muro aqui do vizinho que tá caindo. Vocês tão vendo ali, ó? Aquele espaço, aquele vão ali, ó? Ó a diferença, galera. Que tem ali, ó. Ó, olha lá embaixo. E olha aqui como que o muro tá tombando. Esse muro vai cair, mano. E eu não faço ideia, mano, como que vai acabar resolvendo isso aí, sabe? Eu sei que o muro tá caindo e é extremamente perigoso, mano. Eu sei disso, velho. Não sei que, ó, ficou bonito com isso aqui, hein, mano? Ó, deu outro tchan, hein, velho. Vamos ver lá embaixo? Lá embaixo você colocou? Lá embaixo você não colocou ainda não. Mas vamos lá dar uma espiada? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, né? Vamos fechar isso aqui. Aí. Esse banheiro aqui ainda tá em reconstrução. Ainda não foi começado a mexer. Vamos descer ali embaixo. Lá embaixo, mano. Essa é uma das partes que sim, que a gente vai mais usar na casa. Então, quero dar uma espiadinha. Com certeza vai tá bem legal ali. Provavelmente aqueles mármore que você viu ali, eles vão colocar aqui também, ó. Olha aqui, é tudo quebrado. Vamos abrir aqui. Olha aí o vento que pega aqui, mano. Chega sozinha a porta. Que é gostosinho, hein? Délis, né? Délis. Délis. Olha aqui, galera. E aqui, mano, o fundão já tá sendo feito aqui, ó. Provavelmente já tá preparado aqui, ó, pra colocar aqueles mármore no acabamento. Ó, tá retinho. Nossa, tá ganhando forma. Vocês estão vendo aqui que praticamente tá tudo meio que pintado. Na verdade, isso aqui não é pintura ainda. É só um negócio branco que eles passam pra pintura ficar mais bonita, né? Tipo, por isso que tá desse jeito. Ó, você pode ver que tá pintado de branco, mas não tá branco, né, mano? Tipo, é branco. É uma cor branca, mas não é a cor final. A cor final vai ser diferente. Vai ser, tipo, uma textura e tal, sabe? Vai ficar um negocinho bem bacaninho. Aqui no fundo, mano, tá cheio de coisa. Olha aqui, ó. A pia, a escada, os vidros. Nossa, isso aqui vai ser da hora depois de pronto, hein? Depois de pronto. Acompanhando tudo aí. Olha aí, galera, ó. Olha o jeito que tá ficando, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí da nossa casa. Ó, alô, aviãozinho. Bom, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ó, a piscina, mano. Nossa senhora. Vai dar um pulinho? Nossa senhora, mano. Olha o jeito que tá a piscina, velho. A piscina tá um negócio de louco, mano. Você é doido. Bom, comenta aí pra mim o que vocês estão achando dessa transformação que tá rolando aqui, ó. Na nova casa que eu comprei pros meus pais. O Grênio é uma casa, né, mano? É uma mansão. Falei pra vocês que é maior do que a casa lá que a gente tá, a casa de gravação. E eu tô muito feliz por essa conquista. Tô muito feliz mesmo. Bom, vou ensinar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, o meio-dia e outros seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui.